Vítimas entre civis inocentes desmoralizam qualquer ação militar, até mesmo uma aliança antiterror tão ampla costurada pelos americanos. William Wack, por que as tais armas inteligentes não conseguem fazer ataques inteligentes? Ana Paula, as armas inteligentes são tão inteligentes quanto as pessoas que as usam. No caso do Afeganistão, os americanos estão usando bombas e mísseis de última geração, muito mais modernos que aqueles que nós vimos na Guerra do Golfo, 10 anos atrás. As armas de agora são levadas até os alvos por satélites, mas elas são muito confiáveis, mas precisam de informações extraordinariamente precisas para dar os resultados que se espera delas. No caso do escritório da ONU atacado em Cabu, acreditava-se que o Talebã estivesse utilizando rádios e carros deixados para trás pelo pessoal da ONU. O que não se confirmou. Mais uma vez, um erro de informação está por detrás de uma tragédia, o que acontece com armas inteligentes em todas as guerras. Danos colaterais é o nome que os militares dão para ataques que terminam involuntariamente com a morte de civis inocentes. Em Bagdá, durante a Guerra do Golfo, um míssel americano foi disparado contra a torre de ventilação de um abrigo no centro da cidade. O resultado? Centenas de mortos, principalmente mulheres e crianças que buscavam ali refúgio de noite. Os americanos achavam que o abrigo era utilizado como central de comunicações pelos militares iraquianos. Em outro emprego famoso das chamadas armas inteligentes durante a Guerra do Golfo, há dois anos, mísseis disparados por um avião acertaram em cheio uma ponte ferroviária, justamente quando passava um trem de passageiros. Pontes são considerados alvos militares legítimos, mas da altitude em que foi feito o ataque, os americanos não podiam jamais garantir que civis não seriam atingidos. O erro com maiores consequências políticas ocorreu durante a mesma guerra, num dos bombardeios de Belgrado, a capital da Iugoslávia. Três mísseis disparados por aviões acertaram o prédio da Embaixada da China, matando quatro diplomatas e jornalistas. Teria sido um erro de informação. No lugar da Embaixada, os americanos pensavam que funcionassem em escritórios de compras de armas dos Iugoslavos. Os mísseis caíram exatamente onde tinham sido programados para cair. Há rumores de que os chineses teriam cedido aos Iugoslavos equipamentos de comunicação instalados dentro da Embaixada. Bom, William, errados ou não, esses ataques a gente sabia que não iam durar muito, porque não tem muita coisa para atacar no Afeganistão, a verdade é essa. Foram três dias desde domingo e, enfim, já não tem mais onde despejar bomba lá, né? Não, interessante notar, Ana Paula, que uma parte dos aviões está voltando com metade da munição sem ter sido utilizada. E os pilotos já estão dizendo que não mais existem alvos de importância no Afeganistão, e isto no segundo dia de ataques. Bom, e agora? É hora de entrar com tropas em terra? Isso não é arriscado demais, dados os exemplos históricos que a gente conhece? Bom, já vazou para a impensa. A segunda etapa exige agora a utilização de tropas terrestres. Dos 30 alvos atacados até agora, 23 foram em regiões muito remotas, os tais dos campos de terroristas. E a tática americana parece das mais simples, é abrir caminho para que tropas terrestres possam operar com certa segurança dentro do Afeganistão. O problema é que o céu do Afeganistão agora está cheio de aviões capazes de captar qualquer conversa por celular e por rádio, e a esperança é que os terroristas tenham que mudar de lugar, tenham que conversar entre si. Com tropas especiais por perto, a intervenção é rápida, mas o risco continua alto também. É, basta lembrar dos soviéticos, né? E aí Tchau, tchau.